O bagulho é doido mesmo, sem caô, mano O chute ali da quebrada de cima, já ficou ligado que tu pegou a mina que mora na quebrada de baixo Cê é louco, vou ter que passar a visão, os malucos já tão com a peça carregada na mão E querem você morto, mas relaxa aí, mano Eu conheço uns parceiros de quebrada que podem nos aliviar Os malucos só andam armados, bem equipados Todos eles são inteligentes, porém alguns deles são melodramáticos Nessa fita você não está sozinho, meu truta Enquanto eu estiver suave, você também está suave, fechou Mac Máfia Mac Máfia Mac Máfia Mac Máfia Tô no mic pra te dar Dor de cabeça se pá, estilo Tupac rapá Impossível não bolar, dentro da minha cabeça Umas letra bolada Tô com ódio, nego Pega a visão na contenção Vejo dois fodido irmão, tentando se dar bem Quem não tenta, nego, hein? Tô no corre pra mudar, várias coisas vai mudar No foco vou me internar, nessa base vou te espancar Como é que bled as letra fabricar? Pois loucão, vamos ficar Chapado com skank pra aliviar A melhor letra do dia pra se escutar Não tem problema, caralho, se não escutar Pode pá Sem visão, sem foco, necusão 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 Vamos lá. Vamos lá.